Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. No intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, porque a sétima termina, Cristo então já estará a caminho da terra. Vocês já ouviram eu dizer que a vinda do Senhor, a palavra grega usada é parousia. A parousia é presença, parousia não é uma vinda rápida, é uma vinda imediata. Então a vinda do Senhor durará aproximadamente três anos e meio durante a grande tribulação. Por quê? Porque Apocalipse 12 fala que o filho varão será tomado, será arrebatado até o trono de Deus, que fica no terceiro céu. E os vencedores, então, ali iniciará a vinda do Senhor, iniciará a parousia do Senhor. Então os vencedores virão com o Senhor na sua parousia, aí começa a grande tribulação. Só que ele não aparece aqui na terra, ele virá durante três anos e meio acompanhando nos ares, vindo aqui nos ares. É quando chega nesse momento, que eu estou lendo, tá? Esse momento, Cristo estará envolto numa nuvem. Ainda caminha, ainda a terra não enxerga ele, tá? Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris em cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha um livrinho na mão, um livrinho aberto, com o pé direito sobre o mar, outro pé esquerdo sobre a terra, bradou em grande voz, com o ruge e um leão. Mas, irmãos, você enxerga que ele vem envolto numa nuvem. Então, a terra ainda não vê, ele está envolto numa nuvem. Então, está a caminho, mas já pertinho, a caminho entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Então, depois disso acontecerá o quê? O exército, tá? O exército dos dez reis, que serão comandados por anticristo. São milhares e milhares de exército, né? Que cercarão, virão contra o povo de Israel para exterminar o povo de vez. E virão, passarão, isso é minha interpretação. Então, passarão pelo monte do Megiddo, tá? Por isso, essa palavra Armagedon vem de Ar, que é monte, e Megiddo vem de Megiddo. Então, Armagedon, a partir daí. E o Megiddo fica um pouco ao norte de Jerusalém. Então, é caminho estratégico para atacar Jerusalém. Então, virão exércitos contra, para exterminar Jerusalém. E, para mim, chegará até o Vale do Cedrón. Ficará até para sitiar Jerusalém. E Jerusalém, de fato, sofrerá muito com esse cerco, para exterminar, porque anticristo quer exterminar com o povo de Deus aqui na terra, né? E, então, irmãos, na hora certa deles exterminar, quase exterminando o povo de Israel, irmãos, eles vão ver o Senhor chegando. O povo, os judeus vão ver o Senhor chegando. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não sei se vocês entenderam, lá em Apocalipse 10.1, eu estava mostrando que ele vem envolto numa nuvem. Mas, aqui já é um pouco depois. Aqui já é sobre as nuvens. E, quando está sobre as nuvens, ele se tornou visível. Então, sobre as nuvens, todos os povos da terra vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Irmãos, é esse poder e glória que a gente tem que ver hoje. Nós temos que ver hoje. Como Pedro, Tiago e João viram no Monte da Transfiguração. Bom, aí versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clangô de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Esses escolhidos são os judeus. Escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, nesse momento, o Senhor aparecerá sobre os nuvens. De uma forma milagrosa, e não sei como, ele vai ajuntar os judeus ali. Da mesma forma, irmãos, que Cristo ascendeu aos céus do Monte das Oliveiras, numa nuvem, ele vai voltar também sobre o Monte das Oliveiras, publicamente. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu. Então, da mesma forma como ele vem envolto numa nuvem, aqui uma nuvem o encobriu. Vocês entenderam? E enquanto... Onde estou? E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós, foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como ouvisse subir. Mas onde Jesus estava quando subiu? Veja o versículo seguinte. Então, voltaram para Jerusalém do Monte Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. O que é esse Monte Olival? É o Monte das Oliveiras. Então, Jesus ascendeu ao céu do Monte das Oliveiras, à vista dos discípulos. E Monte das Oliveiras dista de Jerusalém a distância de um sábado, que é aproximadamente um quilômetro, um quilômetro e duzentos metros. Então, é exatamente do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Quem já foi, viu isso. Então, irmãos, Jesus subiu para o céu do Monte das Oliveiras, e Ele voltará para o Monte das Oliveiras. Naquele dia, estarão os seus pés, de Cristo, de Cristo, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. Então, o monte fica ao Oriente de Jerusalém. Eu já falei sobre isso. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. Jesus Cristo pisará com um pé no norte do Monte das Oliveiras e um pé no sul. E esse monte vai fender, vai abrir um vale. Então, esse monte vai abrir no meio, quer dizer, de norte e sul, e vai surgir um vale do Ocidente para o Oriente. Então, aqui fala, A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, para o vale dos montes, chegará até Azal. Sim, seguireis, fugireis como fugisteis do terremoto de Uzias, né? Rei de Judá. Então, virá o Senhor, meu Deus, todos os santos com Ele. Aleluia! Irmãos, Ele vai salvar os remanescentes de Israel. Todos que Ele conseguiu reunir, os anjos conseguiram reunir, todos os eleitos ali em Jerusalém, eles vão ser salvos. Irmãos, todos eles serão salvos. Todos eles serão os remanescentes de Israel. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações se referem, irmãos, os gentios que sobreviveram à grande tribulação. Tá? Por quê? Porque os seguidores de anticristo foram destruídos na batalha de Armagedom. Primeiro você vê, né? Versículo 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo. Ali, alguns versículos antes falam, são os dez reis que se sujeitaram ao anticristo, aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Eis que venho sem demora. Perdão. Eis que venho como ladrão, como venho ao ladrão, Bem-aventurados aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu, não se veja sua vergonha. Essa é uma palavra, na verdade, para a vinda secreta, porque aquele dia já será tarde. Versículo 16. Então, os ajuntaram no lugar que em braico se chama Armagedon. Armagedon. Cristo, como aquele general, com seus vencedores, vai lutar essa última luta, última guerra. Vi e vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados, a pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército, que somos nós. Mas, a besta foi aprisionada, e com ela, o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, para dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se ferram, fartaram das suas carnes. Irmãos, ouve todos os seguidores, todos que se juntaram para lutar contra o povo de Israel, serão mortos. Todos serão mortos. Os dois foram mortos.